Quando começa a aproximar mais aí um final de ano, estamos chegando ao final de mais um ano né, pra todos nós Nós temos uma música, tem uma música aí popular, que muitas pessoas cantam Então é Natal, e o que você fez? O ano termina, e nasce outra vez, então é Natal, a festa cristã E assim vai, a música é muito bonita, ela realmente cai bem nessa época do ano E aí eu aproveito né, essa letra, a letra dessa música, cantei apenas uma pequena estrofe pra você Só pra introdução desse nosso bate-papo, porque aqui batemos papo né, é como se você estivesse aqui do meu lado Aqui ó, sentado aqui ó, tá vendo? Aqui ó, aqui está você, é você mesmo Você que está me escutando, você que está me vendo Você está aqui comigo, e aí a gente vai batendo papo, a gente vai conversando A gente vai olhando a rodovia, a gente vai olhando a paisagem, tá? E vamos falando de muita coisa E aí, eu quero te perguntar, como é que foi o seu ano? É, é você mesmo que está aqui ó, estou te perguntando Você mesmo estou te perguntando, como é que foi o seu ano? Foi um bom ano? Você teria condições de me contar como foi o seu ano? Creio que sim, eu penso que sim Todos nós temos bons motivos, nós temos bons motivos Para contar aos nossos amigos, né, os bons amigos Como é que foi o nosso ano Um ano se finda A gente olha assim para o calendário Começou lá no dia 1º de janeiro Nós olhamos o calendário E aí, o que que nós fizemos Nesses 365 dias do ano? O que que fizemos? O que que você fez? Olha, eu fiz muita coisa Muita coisa Fiz muita coisa do meu trabalho Fiz algumas coisas, reformas Né? Algumas coisas de casa Alguma coisa do carro Então, muita coisa aconteceu Sim, muita coisa aconteceu E quando chegamos ao final do ano Nós temos aí a oportunidade De fazer uma reflexão É verdade, fazer uma reflexão Ó, parar um pouco assim Talvez lá no nosso travesseiro, né? Ali quando estamos dormindo Fazermos uma reflexão De tudo aquilo que aconteceu É, no ano de 2019 Estamos aí no limiar De mais um ano, 2020 Está pertinho de chegar Falta muito próximo Poucas dias, poucas horas Vamos dizer assim E aí, precisamos fazer Uma nova introspectiva De como será O próximo ano Pensamos de que Tudo vai estar Da melhor maneira possível Não é verdade? Pensamos assim Todos nós pensamos Olha, o próximo ano Vai ser melhor Do que o ano que passou E realmente A gente pensa dessa forma Mas, amigos Eu quero dizer pra vocês Uma coisa É Em tudo Dá e graças a Deus Tudo que você fizer na vida Dá e graças a Deus Dê graças a Deus Pela vida Pela saúde Pela paz Pelo trabalho Pelos amigos Por tudo aquilo que acontece Né? Na sua vida Na minha vida Precisamos sempre Dar graças a Deus Eu sempre costumo Todo dia que eu levanto Eu faço uma reflexão Na Bíblia Estudo um pouco a palavra Me ajoelho ali No quarto que eu me encontro E agradeço a Deus Pela semana E peço a Deus Pelo dia que eu vou Estar vivendo Que você possa ser assim também, tá? Que você possa ter Essa característica Em sua vida De ser sempre Agradecido a Deus Dê graças a Deus Por tudo aquilo que acontece E aí perguntamos Como é que foi o nosso ano? O que é que fizemos? Quantos amigos encontramos? Olha Eu vou dizer pra você uma coisa Eu encontrei no ano De mil De dois mil e dezenove Eu encontrei Mil e quatrocentos Novos amigos Mil e quatrocentos Novos amigos É Mas aí São mil e quatrocentos Novos amigos Verdade Sim Então Toda vez que você abre Aí no meu canal Papo de Estrada Você vai ver lá Um número de mil e quatrocentos São mil e quatrocentos Novos amigos Que vão se achegando Ao canal E eu quero agradecer A cada um de vocês A cada um de vocês Vocês estão aqui dentro Guardado aqui Certo? São pessoas de várias partes Do Brasil Eu poderia citar Vários nomes aqui Mas talvez deixaria Alguém de lado E eu não quero deixar Por isso estou colocando Você e todos Todos e você E eu Junto com vocês Faremos então No ano de dois mil e vinte Um ano mais promissor Um ano em que a gente pode Colocar as mãos pra cima Agradecer a Deus E dizer Meu Deus Obrigado 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 Senhor Então a todos vocês Um Feliz Natal A sua família Os seus amigos Um Feliz Natal Um próspero ano novo Que dois mil e vinte Tenhamos aí muitos e muitos Momentos especiais Pra mostrar pra vocês Mostrar a vocês Aqui no canal Papo de Estrada Forte abraço Um beijo a todos Do coração Do seu amigo Ailson Aqui Do canal Papo de Estrada Ok gente Um abraço Fiquem todos com Deus